A aluna do Rogério Gentili, desembargador, cita sensacionalismo e condena Celso Russomano a pagar 30 mil reais O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Celso Russomano e a TV Record a indenizar um buffet que em 2015 foi alvo de uma reportagem do Patrulha do Consumidor, quadro exibido pela emissora Russomano, que também é deputado federal pelo Republicanos, apresentou à época uma reportagem segundo a qual um casal de noivos havia sido barrado na própria festa de casamento no ABC Paulista Aí aqui a reportagem fala a despeito do fato de terem pago os valores devidos Na ação aberta contra o jornalista, a defesa do buffet Napoleão disse que os noivos não quitaram totalmente os valores combinados mas que mesmo assim não houve o cancelamento da festa O buffet teria apenas se adequado o cardápio retirando o filé mignon do jantar ao condenar Russomano e a Record a aumentar para 30 mil reais a indenização estabelecida na primeira instância O desembargador Maurício da Silva afirmou que a reportagem omitiu o fato de que os noivos estavam inadimplentes no dia da festa de casamento Está no wall esse assunto, se você quiser acompanhar os detalhes